Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu tô aqui pegar pra vocês um vídeo que eu queria gravar há muito tempo que é a maquiagem nacional versus maquiagem importada ou vice-versa, whatever. Então hoje eu selecionei alguns produtos nacionais importados que tem as cores semelhantes, acabamentos semelhantes ou até mesmo iguais, pra fazer esse vídeo pra vocês e saiu isso daqui, gente. Dá pra ver alguma diferença? Então vocês vão ver aí durante o vídeo o que eu usei e como que se saíram esses produtos. Eu acho esse vídeo muito legal, já assisti de várias gringas. A gente adaptou aqui pro Brasil como uma nacional importada e eu achei muito legal. Os produtos nacionais não deixam nada, nada, nada a desejar para os produtos importados. Vocês vão ver durante o vídeo. Então se você gosta desse tipo de vídeo, se você gosta do vídeo nacional importado, então não esquece de deixar o seu joinha, já deixa aí o like se você gostou também dessa maquiagem e já se inscreve no canal que aí você não perde mais nenhum vídeo meu, tá bom? Então vamos aí a esse vídeo, dessa comparação, vamos ver o que que deu. Então vamos lá. Desse lado aqui eu vou fazer a parte do importado e aqui eu vou fazer a parte da maquiagem nacional, tá bom? Então vou começar pelo primer, que no caso eu vou usar o corretivo. Eu vou usar desse lado o Instant Age Rewind da Maybelline, que não vende no Brasil. E desse lado o corretivo facial da Natura Aquarela. Então vou começar com as sombras. Eu vou usar desse lado essa aqui da MAC, que é a Charcoal Brown. E desse lado aqui, a MA02 da Vult. Vou fazer o meu côncavo, tá? Pra fazer uma sombra de transição. O pincel, gente, infelizmente eu não tenho nacional importado assim, do meu, iguais. Então eu vou usar, eu sempre uso que são da Sedona Lace, tem vários misturados, tá? Então eu vou limpar o pincel pra trocar de sombra de cada lado. Do lado importado, eu vou usar a sombra YDK da paleta Naked, que é essa daqui, ó. E do lado nacional, eu vou usar essa sombra aqui da paletinha da Natura. Agora eu vou usar só um pouquinho de preto no canto externo. Então do lado da maquiagem importada, eu vou usar o preto da Naked 2 da Urban Decay. E do lado da maquiagem nacional, eu vou usar o Glamour Noturno da Becca Bright para a Arela. Delineador, gente, eu não tenho um delineador em gel nacional e eu não tenho um delineador líquido importado. Então eu vou ter que fazer diferente, tá? Do lado nacional, eu vou usar o da Vult líquido. E do lado importado, esse da Calvin Klein, que eu ganhei, tá, gente? Então esse é em gel e esse é líquido. Máscara de cílios, eu vou usar a da Lancome, hipnose drama do lado importado. E alongamento máscara escândalo da Candice Perenice do lado nacional. Iluminar a sobrancelha, eu vou passar do lado importado a Buricol, que é uma iluminadora com um pouquinho só de brilho, shimmer. E do lado de cá, da nacional, essa é a mais clarinha da paleta da Natura. Gente, pra sobrancelha, eu não tenho nacional importado e importado igual. Então eu preenchi só com uma, tá? Que é o kitzinho da Milani. Vamos pra pele antes de eu fazer a parte de baixo dos olhos, que é como eu costumo fazer, né? Primer, eu vou usar um primer que preenche poros. Então do lado nacional, eu vou usar o da Conteograma, pra maquiagem. E do lado importado, eu vou usar o Pore Filler da NYX. Base, eu vou usar a Cover Girl Outlast Stay Fabulous importado. E a Baselique Defeito Matte da Vult do lado do nacional, porque eu acho que elas têm uma cobertura semelhante. Tô parecendo um fantasminha. Corretivo, o mesmo, né? Como eu falei. Desse lado Maybelline, desse lado Natura. Vou passar um pozinho embaixo, na área das olheiras, né? Pra selar o corretivo. Do lado importado, eu vou usar esse da Maybelline, o Fit Me, na cor 135, que é meio rosadinho. E do lado nacional, vou usar o Redness Camouflage, que ele é amarelado. Vou fazer agora a parte de baixo dos olhos, pra depois continuar o rosto. Eu vou usar a mesma sobra que eu usei na parte de cima, meio acobreada. Então essa daqui, da Naked, aqui no comecinho. E essa daqui, que é a mesma que eu usei em cima da Natura também, até metade. E aí, na parte de fora, eu vou usar os marrons. Então do lado nacional, Vult. E do lado importado, MAC. Lápis para os olhos, gente. Nacional, vou usar o da Vult, Total Black. E do lado importado, eu vou usar esse daqui com o Milano, que vem um duozinho roxo e preto. Vou usar o preto. Eu vou passar leve, 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 levemente, máscara nos cílios inferiores. Porque essas máscaras, essas duas aqui, deixam os cílios muito grandalhões. Então vou passar só um pouquinho. Bronzer, contorno, whatever. Lado importado, Hoola, da Benefit. Lado nacional, adivinha? 4 em 1, da Eudora. Eu vou fazer uma coisa mais bronzer, tá? Com um pincel maior. Gente, eu não passei pó compacto, porque as duas bases ficam bem sequinhas, tá? Então se eu passar só pó compacto, vai precisar caquelar tudo. Blush. Do lado nacional, eu vou usar esse blush mosaico rosado, da Natura Aquarela. E do lado importado, eu vou usar esse da Wet n Wild, que se chama Parlance and Pinks. Iluminador, do lado importado, Soft and Gentle, da MAC. E do lado nacional, pra brilhar muito, da Becca Bright, vou usar o lado dourado, tá? E pra finalizar, gente, batom. Eu tinha algumas cores semelhantes, mas eu quis fazer essa comparação, porque todo mundo fala. No importado, eu vou usar o Flair Alfebulus, da MAC. E do lado nacional, eu vou usar o Rosa Marcante, da Eudora. Então vamos lá tentar passar metade e metade, né, gente? E do lado nacional, eu vou usar o Flair Alfeu. Então é isso, gente Esse é o vídeo que eu já queria fazer há muito tempo pra vocês Mas eu só consegui fazer agora Já fica aí também uma sugestão de maquiagem pra vocês Normalmente é esse tom de maquiagem que eu gosto de usar pra festa É bem simples, você pode trocar só a cor do batom Mas gostei muito de fazer esse vídeo A lista de tudo que eu usei aqui, nacional e importado Vai estar no blog, então acesse misturafeminina.com E mais fotos também tem no blog, tá bom? Muito obrigada por ter assistido Um beijo e a gente se vê no próximo vídeo Tchau!